Bom, é o seguinte, sobre a Internacional, vamos primeiro falar da situação do Murilo Rangel? Eu fiz questão de conversar hoje com o Thier, porque o Thier, queira ou não, é o empresário do Murilo Rangel. A questão financeira segue pegando, viu, mister? Teve uma nova reunião e as duas partes não chegaram a um acordo. Por quê? Porque o valor de mercado do Murilo Rangel hoje é alto, pelos padrões da Internacional. Segundo o que o Thier me informou, o que a Inter ofereceu ao Murilo Rangel é muito abaixo, não é pouco não. É muito abaixo do que o jogador pretende ganhar no Campeonato Paulista, porque ele tem mercado. É um jogador que estava, apesar de ser pouco aproveitado em razão de uma lesão, mas estava de um brasileiro Série A pelo Cuiabá. Então não está sendo fácil a negociação Inter-Murilo Rangel. Se for pelo lado financeiro, eu acho que o Murilo não vai aceitar. Eu acho que vai melar. Porque já era para ter finalizado. Mas houve o seguinte, primeiro acordo, primeira reunião, foi no restaurante Guaíba. Murilo deu o que ele pretende ganhar e a Inter o que ela pretende pagar. Segundo encontro, Murilo reduziu o que ele quer ganhar, a Inter aumentou o que ela iria pagar. Até aí tudo normal. Só. Parou ali. Mas então, precisa ver essa diferença, né? É grande. No que ele quer ganhar e no que a Inter quer pagar. Tatinho, eu não sei hoje o valor de mercado do Murilo Rangel, mas acredito, acredito, posso estar chutando alto. Volto a dizer, não sei valores, mas na casa de 50 mil reais. Eu estou achando até mais. Eu estou achando mais. Na casa de 50 mil reais. Eu estou achando mais. Por ter chegado em uma Série 1. Para a Série 1, não. Por ter chegado em um... No Guarani, eu acho que o salário dele já foi alto. No Novo Horizontino, salário alto. Não, até aí eu não vejo, não. Porque da Inter para o Guarani, eu acho que foi um salto legal. Mas é o alto aí, vamos chutar entre 30 e 40. Sim, agora depois que ele valorizou, depois da bela Série B que ele fez. E aí, é aquela coisa, né, Dimar? Quando você tem bastante opções, aí você tem que olhar realmente pelo lado financeiro. E o Cuiabá mais ainda, o Kina lembrou, né? Para você chegar num brasileiro, seria ali que você... Eu falei a 1, esse é o brasileiro. Atingiu o patamar, né? Ele falou que renovou com a Merckback, viu? O Kina já falou que a Merckback, a renovação de contrato está correta. Se ele não fechar com a Inter, ele já começa a se apresentar na Merckback. Com certeza. Mas eu vejo dificuldade. Eu acho que não vai bater o martelo, não. Também acho que não. Também. Lamento. Gostaria muito de ver o Murilo Rangel voltando à Internacional. Bom, nome da vez. Wesley Brito. Tem inclusive a imagem aí do Wesley Brito. Jogador de 26 anos. Tatinha que estava no Figueirense. A informação foi levantada pelo Marcos Almeida. Segundo consta, tá? Ele já está em Nimeira. Ele já estaria em Nimeira. Wesley Brito. Natural de Itapira. Interior de São Paulo. Tem 1,73m. 65kg. Jogou toda a base no Palmeiras. Ficou de 2012 a 2015. Depois passou por Brasiles. 15 de Piracicaba. Noroeste. Não dá pra falar esse time da Rússia que ele jogou. Por favor, mister. Como chama esse time aqui que ele jogou? Cristi Pelsia. Olha. É. Krim Te Plesia. Acredito que seja assim a pronúncia. Olha. K-R-Y-M-T-E-P-L-Y-S-I-A. Psiá. O final. Da Rússia. É noção próxima. É isso. Fala de novo, mister. Gostei. É Cristião Próssia. Tem que usar o sotaque, né, Dimar? Valorizar. Bom, jogou na Rússia. Depois, no retorno, vestiu as camisas do Madureira e também do Gama. Então, é um meio atacante que faz a função também de lateral direito. Tem 26 anos e estava no Figueirense. Confesso, mister, não conheço o Wesley Brito. Essa coisa de ficar Vasco, Corinthians, Grêmio, São Paulo, base no Palmeiras. Essas coisas é difícil, Dimar. Eu acho que a Internacional está numa situação que tem que começar a pensar em jogadores. Não estou nem antecipando aí, né, que vai fechar ou não, mas está numa situação que não dá para a gente ficar todo ano, Dimar, torcendo para encaixar. Torcendo para encaixar. É duro, eu falei, a sorte não vai ficar batendo todo ano na porta, não. Né, pegou um time, primeiro ano, só jogadores, promessas, acabou dando certo. Segundo ano, já veio com mais qualidade, jogadores mais conhecidos, né. Não encaixou, a princípio, o estilo de jogo do Carpini, depois teve um, sei lá o que aconteceu, não vou nem dizer competência, Dimar, mas associado à competência, com a sorte, porque deu aquela disparada no final. Uma sequência de placares de 1x0. Lituano, Ponte, Palmeiras, São Caetano, Guarani. E não foram convincentes, né, Dimar? Sim, com a 0. Aquele 1x0 sofrido, né. Tudo no fim. É, sofrido. Conte São Caetano. 49, gol do Rafael Santos. Palmeiras, 49, gol do Xavier. Não é sempre que você vai ter acesso. Ponte que foi 10 do primeiro tempo. Foi logo no começo que o Roger fez o gol, né. É, então eu vejo que a Internacional já está numa situação de montar um time, né, Dimar? Pelo menos pra gente, pro torcedor ficar mais tranquilo. Se eu olhar na escalação e falar, poxa, nós temos um time esse ano, né. É duro você olhar e você fazer essa apresentação. Base não sei da onde. Passou por não sei da onde. Ninguém conhece. Mas eu boto fé no técnico da Inter. O Vinícius Bergantin. Ele não vai montar um time ruim. Agora. Tatinho, o cara é casca grossa de Paulistão. Não, ele é experiente. Olha, eu não tô preocupado por conta do técnico. Porque tem detalhes aí, Dimar, que ficou passado, né, até pro próprio torcedor. Mas o torcedor tá com o olho aberto. No sentido de quê? Tarisco. O CT, jogador olha muito pelo CT. Olha, mas ele não vai vir por causa do CT, Dimar. Se fosse assim, todo mundo jogava no São Paulo. Pelo amor de Deus. Olha que cotia, né. É, e aqui, e aqui em Mogi Mirim. Pelo amor de Deus. Todo mundo tá. É a referência. União São João, oito campos. É legal, é, mas não é. Isso que vai trazer o jogador. Outro. Série D, não vai trazer o jogador. Não. Então, o atrativo é o quê? A Série A1. E pra Série A1, a gente sabe que é uma competição de, vamos colocar aí cinco meses, pensando que você tá fazendo um trabalho bom. Porque normalmente você vai montar com quatro meses. Aí eu já falo pra você que é perigoso. Com cinco, Dimar, você já começa a traçar uma forma de jogar, que quando começar o campeonato, esse time que montaram às vésperas, né, vão pagar o preço. Você começa a entrosar na terceira, quarta rodada, já é o suficiente pra você ter respirado. Então, a Inter, como não tá disputando mais campeonato nenhum, eu tô preocupado nesse sentido. Você falou, você tá preocupado, tô. Eu não tô vendo o time formado, não tô vendo especulação. É isso que me preocupa. Vai esperar terminar o campeonato brasileiro, né, principalmente Série B, porque Série A, eu acho que não vai vir jogador da Série A. Também acho que não. Então, da Série B, você vai esperar acabar? Faltam quantas rodadas? Do qual? Do B? Do B, seis. Seis rodadas. Seis ou sete? Um mês. Um mês, nós estamos em outubro, nós vamos pra novembro. Fim de novembro. Aí, Dimar, dezembro, quando será que vai começar? Final de janeiro. Final de janeiro. Então, vai tá em cima, no limite. Agora, quando... E o jogador vai ter que ter férias. É, mas essa. Tem que ter férias. Tem que ter férias, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Ele tem que ter férias. Pelo menos umas duas semanas. Agora, você pega, vamos pegar, vamos ser realistas, hein? Guarani, tá com o time pronto. Ituano. Ponte Preta, tá com o time pronto. Ituano voando na sede. Mirassol, que tá saindo, não sei como vai estar. Novo Horizontino voando. Tá com o time pronto. Líder da... Todas essas equipes que a gente coloca... O senhor não vai estar lá. São da André. Mirassol, que saiu. Líder da seu, novo Horizontino. É. Dimar, você tá vendo como que a coisa tá? Fala isso. Tá funilando. Nesse aspecto, eu tenho medo. Essa é a minha preocupação. Eu tenho mais medo dos concorrentes da Inter, do que propriamente da Inter. Sim, lógico. Porque eu confio no trabalho do Vinícius Bergantin. Até que me prove ao contrário. Sim. Tá? Bom, 0x0 segue Ceará e Palmeiras.